Foi dado não, você tava com o calibre 12 Não tava trocando ideia, pô? O bagulho já não foi? Então, meu, pra que isso? Tá dando de louco? Não precisa mais, então, é só trocar ideia, caramba Você tá ligado? Nós vamos fuçar aqui, vamos pendurar Se cair algum caminhão, cair alguma coisa errada Que tá no seu nome também, tiozão É ou não é? Ah, você não sabe quem é o dono? Eu imagino não, senhor Eu trabalho aqui Eu trabalho aqui, filho, não entendeu, senhor? Quem é o dono daqui? Ele tá aí? Ele tá lá na frente, senhor É o cara dele de ficar lá, que ele é dono Ah, é, né? Eu trabalho só aqui no fundo, senhor É, trabalho só aqui, mas se o caminhão for bió, você tá ligado que você vai rodar, né? Não, eu sei É, então Quando foi que você saiu da cadeia? 2008 2008? Foi quanto tempo preso? Ah, eu tirei um mês nessa cadeia e tô respondendo lá ainda, não tô devendo nada não Tá indo assinar? Tô respondendo, né? Tô indo pro fórum Mas ele foi ainda? Saiu quando da cadeia? 2008 Maria perdeu a cadeia, tá uma pelada a cadeia Tô indo pro fórum